Em um intervalo de 24 horas, tenho dificuldade em ejacular novamente. Cabergolina ajuda? Pra quem não me conhece, meu nome é Jorge Amamuto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Se você não tá inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. A cabergolina, que você vai encontrar comercialmente como Dostinex, existe também a forma genérica dela, é um medicamento utilizado para hiperprolactinemia. Nossa, falou grego. Calma que eu vou te auxiliar. Exige um hormônio que nós produzimos chamado prolactina. Eu confesso que não tem tantas funções importantes no homem. Acaba sendo mais funcional pra mulher, pra aquela mulher que precisa amamentar. Porque a prolactina, ela ajuda na produção do leite. Beleza. A prolactina, ela pode estar alterada em algumas situações. Uso de alguns medicamentos. Por exemplo, antidepressivo pode aumentar a prolactina. Se o estrogênio tá muito alto, pode aumentar a prolactina. Se o cortisol estiver muito alto, se você vem passando por um estresse, pode aumentar a prolactina. Mas uma condição que tem que ser avaliada é o chamado prolactinoma. Que é um tumor dentro da cabeça, hiperprodutor de prolactina. E isso assusta, tá? Assusta. É mais comum em mulheres. Mas nos homens nós temos que descartar essa possibilidade. Por isso que se faz um exame chamado ressonância magnética da célula turca, né? Ou célula túrcica. Pode ser esses dois nomes. E aí é diagnosticado ou não esse prolactinoma. Beleza. A prolactina, ela é um hormônio que também ela é produzida quando você ejacula. Olha o tanto que o seu corpo é inteligente. Instintivamente, nós estamos aqui basicamente pra duas funções. Ou pra sobreviver, ou pra reproduzir. É pra isso que você vive, tá? Basicamente tudo é em volta disso. Então, ou você tá sobrevivendo, economizando energia, né? Poupando energia. Ou você tá tendo o processo de reprodução, né? Pra perpetuar a espécie. Beleza. Quando você ejacula, você concorda que você produz milhões e milhões de espermatozoides pra fecundar um óvulo, certo? Da fêmea. Beleza. Quando você ejacula, dentre várias substâncias que são produzidas, dentre elas as principais, serotonina, prolactina, são substâncias que vai inibir a função sexual. Por isso que quando você ejacula, você meio que perde o tesão, né? Você perde a vontade de ter relação, pelo menos naquele momento. Não é verdade? Você tem meio que um desinteresse sexual. O que que o seu corpo, né? O que que o seu instinto tá falando? Cara, não precisa ejacular mais dentro dessa fêmea, não. Você já ejaculou, então você já aumentou a possibilidade da fertilidade. poupe gametas, poupe espermatozoide pra você ejacular, né? Novamente, depois. É isso que o seu corpo, ele pensa instintivamente. Não tô discutindo aqui questões morais, éticas. Pelo amor de Deus, né? Eu quero que você entenda a parte instintiva, né? Do ser humano. Ótimo. Então, a prolactina, ela vai mediar isso aí. Existem homens que ficam, né? Com o que a gente chama de tempo refratário sexual. Que é o tempo de uma relação pra outra. Fica com esse tempo muito estendido. Dias, semanas, né? Com essa falta de vontade de ter mais uma relação. Então, isso tem que ser avaliado. Então, pra se utilizar a cabergolina, que é um agonista dopaminérgico, né? Que age como se fosse a dopamina lá no receptor da dopamina, mais especificamente o receptor D2, o que que vai acontecer? Você abaixa os seus níveis de prolactina. Tudo que você faz com a dopamina, você faz com a prolactina ao contrário. Então, se você aumenta a dopamina, ou pelo menos o estímulo, como se fosse dopamina, você abaixa a prolactina. E se você abaixa a dopamina, você aumenta a prolactina. Então, é um efeito inversamente proporcional. Então, se você tiver com seu nível alto de prolactina e usar a cabergolina, abaixa. E a tendência é você encurtar esse período refratário sexual. Que é esse desinteresse sexual de uma relação pra outra. Então, eu te recomendo isso. Agora, outra coisa também que eu tenho que te contar é que dificuldade ao ejacular, aí você tem que avaliar outros fatores. Se você tem o eixo inibido, se você tem algum impedimento morfológico, né? Que não tá causando ali o processo ejaculatório. Se você tem algum problema prostático, de vesícula seminal. Você tem que avaliar outras questões também no tocante dificuldade de ejacular. Mas, reforçando aqui a sua pergunta, se você tiver com aumento de prolactina, né? E se essa for a causa, a cabergolina tende a funcionar sim. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? É só deixar aqui pra mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo pra você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou um conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, emagrecimento, performance esportiva, tratamentos capilares, uso de esteroide, reposição hormonal, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Pra você que é médico, quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal. Existe um link aqui que vai estar tanto na descrição quanto também fixado no primeiro comentário que vai dar direto aos meus cursos. Os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente que procura o seu consultório. Lembrando, sem desrespeitar nenhuma norma do CFM. Você não precisa ser antiético pra atender esse paciente. E no curso eu te ensino tudo isso. E pra você que vem tendo algum problema hormonal, metabólico, de algum objetivo estético, performático, algum problema relacionado ao hormônio, reposição hormonal, uso hormônio e deseja ser tratado, eu deixo também disponível aqui a nossa consulta online. Que através da telemedicina, que é a modalidade medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E o paciente, depois que ele passa por uma consulta, ele recebe a sua receita digitalizada. Porque existe um QR Code que ele consegue apresentar em qualquer farmácia da região e ele retira toda a sua medicação o mais rápido possível. Bacana, né? Então hoje nós temos essa facilidade. O link também tá aqui na descrição. Tá também fixado no primeiro comentário. Teria um maior prazer em te atender. Espero ter ajudado vocês com essas respostas. Fiquem com Deus e acompanhem os próximos conteúdos. Tchau, tchau.